A Carta de Maringá precisa de professores voluntários para ensinar a língua portuguesa para estrangeiros. Quem vai explicar para a gente o que é necessário para ser um professor é o coordenador do curso de língua portuguesa para os estrangeiros da Carta de Maringá, Santiago Queirol. Santiago, o que a pessoa precisa para poder dar aula de português para os estrangeiros? Bom dia, agradeço a oportunidade. Então a gente está procurando professores que não precisam ter nenhuma formação ou experiência, não precisa ter uma formação específica, não precisam ser professores portugueses, nem ter trabalhado com português de maneira acadêmica. O que a gente quer passar para esses alunos, para os migrantes que procuram a Cáritas, é o português como língua de acolhimento. Então a gente não vai entrar em detalhes tão específicos sobre gramática e a gente brinca, não vou ensinar a usar próclise, ênclise e mesóclise. Então a gente só quer realmente que eles tenham essa língua portuguesa como uma ferramenta suficiente à reconquista da autonomia deles. Então são pessoas que vêm de outros países, que não falam o idioma português, que a gente fala aqui no Brasil. E assim, essa é uma barreira muito importante para que eles acabam não conseguindo acessar serviços básicos de saúde, trabalho e assistência social. E os voluntários para ensinar a língua portuguesa, é preciso entrar em contato com vocês? Como que vai funcionar? Exatamente. A gente está com essa chamada de voluntários. Podem entrar em contato pelo arrobas da Cáritas, que é arroba Cáritas Maringá, no Instagram, ou pelo WhatsApp, que é 988-325102, que a gente também atende e faz o encaminhamento necessário. Então, reforço que não é necessária nenhuma formação específica ou experiência. A gente dá todo um suporte, tem uma formação sobre imigração, sobre o ensino de língua portuguesa como língua de acolhimento. E, então, a gente tem voluntários de várias idades, várias formações e todos são muito bem-vindos a integrar esse nosso projeto. E o voluntário não precisa temer esse empenho, né? Quanto tempo ele precisa ficar disponível para essa ação, esse trabalho, né? Uma ótima pergunta e um ponto muito importante, realmente. As nossas aulas são só aos domingos, das 3h às 5h da tarde, que é o horário melhor, inclusive, para os migrantes que estão aqui trabalhando e não podem atender as aulas em horário comercial. Então, o voluntário teria que se dedicar a essas duas horas semanais, aos domingos de tarde, então é bem tranquilo. Inclusive, quanto mais voluntários a gente tiver, a gente consegue fazer um rodízio, porque a gente tem cinco turmas, né? Em três níveis diferentes para adultos, uma de alfabetização e ainda uma turma infantil para as crianças, que os adultos eventualmente têm que levar, porque não teriam com quem deixar. Então, tendo bastantes voluntários, a gente consegue se alternar um pouco e é bem tranquilo. Se alguém precisa faltar, basta avisar para a gente com alguma antecedência, para a gente se organizar com as substituições. Então, eventualmente, não precisa ir necessariamente todas as semanas. Já que estamos falando de aula, né? Qual é a previsão do início dessas aulas para os estrangeiros e o que o estrangeiro precisa fazer para participar dessa aula de português? Bom, as nossas aulas já têm data para começar, que é em março. Então, no primeiro domingo de março a gente já começa, mas nos dois últimos domingos de fevereiro, que, salvo engano, são 16 e 25, ou 18 e 25, a gente tem as inscrições abertas na Cáritas Arquidiocesana de Maringá, que é na rua Nossa Senhora da Glória, número 332, próximo ao HU. Para se inscrever, se matricular, o migrante precisa de documentos básicos, o CPF, o Registro Nacional Migratório ou o documento provisório do RNM e um comprovante de residência. Aí a gente dá todo o suporte, ele vai ser inscrito no sistema Cáritas aqui de Maringá e passa a ter acesso a outros benefícios e outro tipo de ajuda que, eventualmente, ele precise, que a Cáritas pode oferecer. Muito obrigada, Santiago. Fica o recado, se você tem um tempinho e pode ajudar uma pessoa a entender melhor a nossa língua portuguesa, a Cáritas está precisando de você. Sucesso no retorno às aulas e que surjam vários voluntários para você. Muito obrigada. Então fica o convite, se você se interessou, vem falar com a gente, vem conhecer a escola sem compromisso e a gente mostra um pouco do que a gente faz e se faz sentido para você. Santiago Queirol, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com Tchau. 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 Tchau.